E aí rapaziada e moçada do canal moço faz hora que eu tô tentando fazer um vídeo aqui as pombas não deixa minha filha ó tão rodando ali vai passar bem aqui em cima quer ver é verdadeira eu tô tentando fazer o vídeo e olha a pergunta do Stenio cara ele a dúvida dele a dúvida de muita gente esse é um vídeo mais banal que eu vou fazer na minha vida se você tiver dúvidas se sua arma mola pega gás ram ou não Stenio é bem simples vai no Google cara se você botar vamos supor você falou a ban fixar você bota lá se não aparecer não tem a então acabou minha chance de botar gás ram na minha arma mola não você tem que ir no cara que sabe mexer com mecânica de armas porque ele sabe exatamente o tamanho do cilindro da arma a parte interna da arma que vai caber o cilindrozinho do gás ram tá beleza isso é bem simples cara se você tiver essa dúvida ai papai a pomba chegando se você tiver essa dúvida isso é bem simples de resolver cara só precisa botar no Google ou botar no Mercado Livre vamos supor é você você que é para Ross Johnny Black né você bota o nome dela e bota na frente gás ram se tiver gás ram vai aparecer para ela tá beleza é bem simples gente tá tá bom Stenio fiz um vídeo rapidinho só para tirar essa dúvida e para tirar uma da cara de você com o tanto de pomba que tem aqui rapaz negócio sacanagem escutar a batida de ar foi uma verdadeira acredito não filha da puta abraço é um beijo da bunda se inscreve no canal dá aquele like eia boys eia boys